Brisa descobre a identidade do terrorista que tentou matar guerra e fica completamente chocada. Vou contar todos os detalhes no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal! Em cenas que vão ao ar na próxima semana, Elou encontra Brisa. A delegada conta que Ari acaba de ser preso e foi o responsável pelo atentado sofrido por guerra. Numa conversa com Otto, Brisa desabafa e confessa que nunca imaginou que o ex pudesse chegar a esse ponto. Vale ressaltar que o pai de Tonho não é o responsável pelo atentado. Ao invadirem a casa de Ari, Cidália implantou provas para incriminá-lo. O que vocês estão achando dessa reaproximação de Brisa e Otto? Será mesmo que o casal vai reatar o noivado? Deixe um comentário com a tua opinião! Agora, o YouTube vai recomendar os vídeos mais assistidos pelos fãs de Travessia. Clique em qualquer um deles e fique ainda mais antenada sobre o que está por vir na novela. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo e não perder o próximo vídeo. Até mais!